Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebrando esta solenidade de São Pedro e São Paulo, nós celebramos com alegria a graça de sermos igreja, a graça de sermos católicos. Vamos celebrar esta solenidade, lembrando, festejando, melhor dizendo São Pedro, São Paulo, é professar a nossa fé. Nós sempre, no domingo, meditando o Evangelho, sempre tem algo que nos lembra, nos faz menção ao credo. Hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, nós rezamos o que o nosso credo nos oferece na oração, e é, eu creio na igreja, una, santa, católica, apostólica. Porque eu celebro que a igreja, ela é apostólica, ela vem dessa sucessão dos apóstolos. E isso realmente deve criar no nosso coração a verdadeira alegria, nós devemos celebrar com alegria. não como um afã, uma coisa, ou sou, né, o bom, o bonzão, não. Mas celebrar uma realidade que Deus colocou na nossa vida. O próprio Evangelho assim mostra. Quando Jesus diz a Pedro, né, eu te digo, tu és Pedro, Sobre esta pedra, construirei a minha igreja. É Cristo quem constrói. A igreja e essa construção, nós sabemos, é mais espiritual, do que o que nós vemos, uma construção de pedras, de argamassa, de cimento, areia, tijolos, etc. O Senhor diz, eu construirei. E nessa construção, Ele escolhe como pedras, como tijolos, como colunas, homens e homens frágeis. Como foram Pedro e Paulo. São Pedro, conhecemos a sua história, ele, pescador da Galiléia, Alguns dizem que Ele, junto com seu irmão e seu pai, tinha ali, e com Tiago e João, que eram vizinhos também, eram pescadores, eram uma companhia de pesca. Mas o fato é que um dia, Jesus pregando e pediu para subir na barca de Pedro, para pregar para as pessoas, para que as pessoas não o comprimissem. E quando terminou a pregação, ele olha para Pedro e diz, lancem a rede no outro lado. E Pedro diz, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, e não pegamos nada. Mas em atenção a tua palavra, a palavra que Pedro também estava escutando, porque Jesus estava pregando, em atenção a tua palavra, eu vou lançar as redes. E acontece a pesca, que chamamos da pesca milagrosa. Pedro se joga aos pés de Jesus, e diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E é nesse momento que Jesus o chama, e o chama a ser pescador de homens. Toda a trajetória de São Pedro, na companhia de Jesus, estando ali ao seu lado, participando dos momentos importantes, e assim o Evangelho vai destacando, que sempre, quando Jesus vai na casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, é Pedro, Tiago e João que vai com ele. No Monte Itabu, na transfiguração, é Pedro, Tiago e João, mas é Pedro que está lá. No Getsemane, é Pedro, Tiago e João. Pedro está participando, de todos os momentos, na vida de Jesus. Jesus permite, porque está formando, aquele que será, e que Jesus aqui já mostra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar, será desligado. Eu estou colocando para você, a administração dessa igreja. Você será o meu vigário. Vigário de Cristo. Eu estou entregando a você, esse pastoreio, esse cuidado, que depois, a ressurreição, Jesus vai reafirmar isso, com aquela tríplice, confissão, aqui é a confissão de fé, de Pedro. Depois da ressurreição, será a sua confissão, de amor. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ali, Jesus diz, apacenta, as minhas ovelhas. Jesus entrega a Pedro, faz a Pedro, esse convite, e entrega a ele, esse poder, o poder de servir. Eu te darei as chaves, do reino dos céus, estou te dando a graça, de você ser o servo. O servo dos servos, que é assim que, que todo, o Papa, durante toda a história da igreja, é assim que assina, as suas, encíclicas, cartas, moto próprio, etc. O servo dos servos, que está, o serviço, papal é o serviço, o nome já diz, é um serviço, é o serviço dos serviços. Mas Pedro também é pastor, é aquele que cuida, que guarda, que confirma, os irmãos. Essas duas funções, as duas missões, melhor dizendo, que Pedro recebe, de Cristo, mesmo com toda, a sua fraqueza. E se fôssemos continuar, o texto do Evangelho, iria nos deparar, com a fraqueza de Pedro. Porque aqui, Jesus faz um elogio, mais do que um elogio, porque é uma, unção, que ele dá a Pedro. Dá uma graça. Pedro faz sua profissão de fé, que é a fé, que nós, nos baseamos. Por isso a alegria, de sermos católicos, de sermos igreja. Porque a nossa fé, não é no ouvir falar, não é uma filosofia, filosofia, não é uma ideia, não é, uma corrente, uma linha de pensamento. A nossa fé, é baseada, na fé, de Pedro, que diz, tu és o Messias, o filho, do Deus vivo. É uma fé, que é revelada, por Deus, meu Pai, que está no céu, que te revelou isso. essa fé, revelada por Deus, nos é passada, e nos é passada, por Pedro. E mesmo com tudo isso, se fôssemos continuar o texto, é o momento, em que Jesus, mostra a sua paixão, e que Pedro diz, não Senhor, que isso não te aconteça. E o que é que Jesus, diz para ele? Afastai-vos de mim, Satanás, não é? Que os pensamentos, não são de Deus, são dos homens. e assim era Pedro. No momento, um homem, fervoroso, um homem, destemido, um homem que, apaixonado, por Jesus, mas ao mesmo tempo, a sua humanidade, se mostrava, que era um homem fraco. Um homem que, temia, que tinha medo. E é justamente isso, quando ele vai chegar, o momento de dizer, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Por que eu não posso ir contigo agora? Quando Jesus diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Por que eu não posso ir com você agora? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus diz, você vai me negar três vezes, meu camarada. E ele nega, eu não conheço esse homem. A quem estava disposto a dar a vida, de repente, por medo, eu não conheço, eu não conheço este homem. Esse é Pedro, primeiro Papa, né, na nossa fé, na nossa igreja, na igreja de Cristo. e que seus sucessores, e que seus sucessores, também terão essa experiência, experiência de serem homens destemidos, homens fervorosos, mas ao mesmo tempo, homens fracos. e que alguns até irão, pela própria história da igreja, irão realmente fazer todo o contrário. Isto é fato. E não temos que nos envergonhar com isso, porque a gente vê como a igreja, ela é, ela é santa, ela é fundada, porque o seu fundador é santo, mas é formada por homens, por nós, que somos fracos. E quem a sustenta por isso, que é importante estar diante dessa frase, desse versículo, quando Jesus diz, construirei a minha igreja, porque é ele que constrói. Não somos nós, com as nossas paixões, ou seja o que for, motivações, quem constrói a igreja é Cristo, e ele nos utiliza como seus instrumentos, para sermos instrumentos da sua graça. Nós somos, como vai dizer São Paulo, essas pedras vivas, nessa edificação santa. As pedras vivas que Jesus vai construindo, ele, o divino construtor, vai construindo a igreja. Onde cada um tem um papel fundamental, mas que o papel de Pedro e Paulo, de serem colunas, que sustenta todas essas paredes, formadas por cada um de nós. É a beleza da igreja. E temos também a figura de São Paulo. São Paulo, pelo menos nos atos dos apóstolos, que é onde se tem notícia, a primeira notícia dele, ele está ali, no momento da lapidação de Santo Estevão. Talvez ele até quisesse jogar uma pedra também, mas ele não podia, porque até tinha uma lei, para você apedrejar também, devia ser gay regras. E ele não podia, talvez pela idade, ou por ser apenas um estudante, estava ali, e estava realmente ali em estudo, como ele mesmo declara na Carta aos Gálatas, que foi ontem, da vigília desta solenidade, e que ele vai dizer que certamente ouvisteis falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus. Mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso nas tradições paternas. Ele era um homem de estudo, um doutor, um doutor da igreja, hoje, mas era um doutor da lei. Era um doutor da lei. Um fariseu, conhecedor. E esse zelo extremo que ele tinha, levou a, como dizem os atos dos apóstolos, a respirar a morte dos cristãos, da igreja, do caminho, como era chamado antes. E é nesse caminho que ele vai atrás, de perseguir, de querer colocar em algemas, em cadeias, e até matar, que nesse caminho para Damasco que ele tem o encontro com Jesus. Conhecemos bem a história. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Saulo perseguia a igreja e até perceber como Jesus, ele e a igreja estão unidos. Não tem como separar. Perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo. Criticar a igreja, ofender a igreja é o mesmo que ofender a Cristo, que é o esposo. Paulo, assim, depois de tudo, dessa experiência, se torna aquilo que Jesus revela a Ananias, um instrumento escolhido, um instrumento da graça de Deus, onde ele vai evangelizar todo o mundo conhecido, o mundo pagão. Os dois, por diferentes trajetórias, como iremos rezar no prefácio, tem em comum que fazem parte da, evidentemente, da mesma igreja. E que chegam no mesmo local do martírio. Porque também hoje celebramos o martírio de Pedro e Paulo. Pedro e ambos, né, sobre, recebem o martírio sobre o domínio de César, de Nero, né, um é crucificado, o outro é decapitado. Derrama o seu sangue por amor a Cristo e seu sangue, ele, como diz, o sangue dos mártires é, fertiliza a igreja, né, fertiliza o campo da igreja. Mas, meus irmãos e irmãs, são esses pontos que nós devemos ter no nosso coração nesta celebração. A alegria de sermos católicos, porque a nossa fé é uma fé apostólica que vem dos apóstolos. Hoje, Pedro, nós rezamos pelo Papa, rezamos pelo Papa Francisco. Hoje, Pedro é Francisco, né, que outrora era Bento XVI, era João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, se a gente for, vai chegar em em Pedro. Se formos fazer essa contagem assim, né, regressiva, nós iremos chegar em Pedro. Essa é a beleza da igreja. Essa sucessão apostólica vem justamente daí. o outro ponto que já falei é saber que é Cristo que constrói. E constrói tomando como ele sendo a pedra fundamental, coloca como colunas Pedro e Paulo. E que vai construindo essa igreja utilizando a nós, né, esses vasos, esses vasos de argila, esses barros, né, como matéria, vamos dizer assim, matéria-prima. E a alegria de também poder rezar e continuar rezando. Porque um detalhe nessa celebração é a prisão de Pedro. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Pedro continua preso, né, sim, fazemos essa alegoria porque o Papa realmente continua, todo Papa continua preso ali, preso na sua tarefa de zelar, de velar pela igreja de Cristo. E o nosso papel como igreja é rezar pelo Papa. A igreja continuamente rezava a Deus por ele. E rezar pelo Papa, rezar para que Deus o sustente contra os inimigos da igreja que são muitos. Dentro e fora. O que tem de críticos, o que tem de situações que não levam a nada, mas que sempre existe alguém que fala, ah, eu não gosto desse Papa, eu não gosto de não sei o que, né. Quando não era Francisco, quando era Bento XVI também tinham as mesmas situações. Quando era João Paulo II também, ainda as mesmas situações. avali João Paulo I que durou só um mês, né, devia também ter muita gente em cima dele, né. E João XXIII e Paulo VI, por aí vai. Que ficam realmente nesse, nessa situação de crítica quando somos chamados primeiro a rezar e ver além, além deste homem que é fraco, e hoje o Papa, né, tá bem fraco mesmo, porque já tá numa cadeira de rodas e tudo mais, mas continua ali incansável nas suas tarefas, no seu zelo pela igreja, com todas as suas fraquezas, mas ele é ungido do Senhor. e ajuda mais a oração do que a crítica, do que essas críticas destrutivas. Uma vez me mandaram um vídeo, né, eu fui abrir pra ver o que era, era um desses iluminados que se dizem teólogos, dizem até católicos, mas católicos não tem nada, infelizmente, e começou a dizer, ah, esse bergolho, aí quando eu disse esse bergolho eu já desliguei porque não me interessava mais. Uma pessoa que já trata assim com tanto desrespeito e não reconhece como Papa e começa a dizer esse não é o Papa legítimo, não sei o que ele quer, não sei se o Espírito Santo agiu nessa pessoa pra ela escolher quem é o Papa. Então, desse tipo de situação a gente descarta, tira da nossa vida pra não manchar a fé. pra não tirar do nosso coração qual é a nossa fé. A nossa fé é a fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, foi ele que o Pai revelou. E a minha fé também entra aí, vai nesse caminho. Porque cria essa unidade, cria essa colegialidade, mais do que isso, cria essa filiação. Sou filho da igreja e ajudo mais a igreja rezando por ela como fazemos todos os dias na Santa Miss do que ficar criticando, fazendo grupinhos de críticas de seja lá o que for. É nessas horas que eu lembro de um amigo meu que dizia, quando eu via duas pessoas brigando e que se diziam cristãs, ele chegava perto e fazia assim, como se estivesse sentindo um odor. Vocês estão sentindo esse odor? E o pessoal, o que? O que eles? Um odor de enxofre. Ele brincando para ver se despertava. Estão sentindo um odor de enxofre aqui? Cuidado com o que vocês estão fazendo. Quem está semeando toda essa conversa, essa discórdia, é o inimigo de Deus que vem para fazer o papel dele que é dividir. Diabolos, aquele que divide. Então, antes de até entrar em qualquer situação dessas de conversas desnecessárias, opiniões e tal, rezar. A nossa oração constrói mais, sustenta mais do que essas críticas desnecessárias, críticas destrutivas, porque existem críticas positivas. que ajudam até a crescer. Mas quando são situações que só levam você a criar mágoa, ressentimento, briga, ódio, corte isso na sua vida. Então, rezemos neste dia que é festa, que é solenidade, que celebramos a nossa catolicidade, que celebramos a igreja de Cristo, rezemos por ela, rezemos pelo sucessor de Pedro, Papa, rezemos também por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja o Senhor daриг inventário, larre no